O SENHOR esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes Ele disse a seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos E por isso os poderes miraculosos atuam nele De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão Por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe Pois, João já tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos E agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse Instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados Ordenou que atendessem o pedido dela E mandou cordar a cabeça de João no cárcere Depois, a cabeça foi trazida num prato Entregue à moça e esta a levou para sua mãe Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram Depois, foram contar tudo a Jesus Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs Nós continuamos aqui com a leitura do profeta Jeremias Estamos no capítulo 26 E Jeremias continua por mandato de Deus A sua missão Ele continua dizendo que os maus costumes contaminam o culto Ele continua dizendo que de nada adianta eles prestarem o culto a Deus Se na sua vida os maus costumes são acolhidos tranquilamente Então, os maus costumes eles destroem, eles desvalorizam o culto Que a prática religiosa, ela não cobre, ela não sana, não sara uma má vida Que se a pessoa tem uma má vida Independentemente da sua prática religiosa, aquilo de nada adianta E Deus então, por meio do profeta Jeremias Ele ameaça o povo Mas percebe que a ameaça de Deus é um apelo à conversão Deus não quer destruir Israel Deus não quer destruir o templo Deus não quer castigar o povo Mas ameaça-o de castigo Para que aquele povo Quem sabe, se não pelo amor Pela dor Se converta Se não pelo amor Mas pelo medo Se converta Já é um primeiro passo Mas o povo Continua resistindo É um povo de Cabeça dura Que não quer se converter Então, ouçamos aqui Naqueles dias Os sacerdotes e profetas Dirigiram-se aos chefes do povo Querendo a morte de Jeremias E porque é que ele queria Que os chefes Que os profetas E os sacerdotes mentirosos Por que é que eles queriam A morte de Jeremias Porque Jeremias Dizia Uma verdade incômoda Lembra Que De uma maneira Digamos Perfeita Aconteceu com o nosso Senhor O justo Que era perseguido Por causa da sua justiça Queriam matar Jesus E Jesus pergunta Por qual obra Vós quereis Me matar Então Jeremias Aqui poderia perguntar Por que vocês querem Que eu morra Por que? Porque ele está dizendo A verdade Porque ele está Proclamando De uma maneira Clara e incisiva A verdade A verdade Jeremias Jeremias não está Dizendo a verdade De uma maneira Dúbia De uma maneira Nebulosa Sim Porque os covardes Transvestidos De corajosos Dizem a verdade De uma maneira Dúbia De uma maneira De uma maneira Nublada De modo que Fica sempre A dúvida Mas será que ele disse Isso Ou disse aquilo Será que foi dito Isso ou aquilo Por que? Porque a mensagem Foi dita De uma maneira Duvidosa Mas não Jeremias Não dizia A verdade De Deus Não anunciava A vontade De Deus De uma maneira Nebulosa Mas de uma maneira Clara Como o sol Do meio dia De modo que Não restava A dúvida O que Deus Estava querendo E o que Deus Estava condenando E isso Meus santos Deve ser Uma realidade Aplicada A nós Que o seu sim Seja sim Que o seu não Seja não Isto vale Para nós Sacerdotes No púlpito Quando pregamos A verdade evangélica Pregá-la Com clareza Chamando O pecado De pecado E não Criando Neologismos Novas palavras Politicamente Corretas Para não Ofender As sensibilidades Apegadas Apegadas Ao pecado Mas dizer Com caridade Sim Mas com clareza A clareza É caridade Também Mas isso Meus santos Não apenas Medo E nem vergonha De vestir A camisa De assumir Católico Porque o mundo Nem vergonha Do pecado Tem mais Agora Bonito É apresentar-se Pecador As claras As claras Se você Assume Uma vida De pecado Para a mentalidade Atual O bonito É o que? É viver O pecado Sem vergonha Nenhuma De uma maneira Desavergonhada Enquanto Os cristãos Católicos Querem viver A sua fé De uma maneira Tímida De uma maneira Escondida Sem Proclamar Sem orgulho Mas com toda Gratidão A Deus As claras A sua fé Os filhos Das trevas São muito Mais astutos São muito Mais espertos Nos seus negócios Do que os Ditos Filhos da luz Pois bem Então Jeremias Com toda Clareza Ele dizia A verdade E ele condenava O pecado E os maus Sacerdotes E os maus Profetas Queriam A sua morte Então Disse Jeremias Os chefes Do povo Chamaram-no Já que os Sacerdotes E os profetas Pediram-lhe a morte Os chefes Do povo Chamaram-no E disse Jeremias Aos dignatários E a todo o povo O Senhor Me incubiu De profetizar Para esta casa E para esta cidade Através de todas As palavras Que eu disse Isto é Olha o que eu estou Dizendo Não é palavra Minha É palavra De Deus O que eu estou Ensinando Não é um ensinamento Criado na minha Cabeça Inventado por mim Mas é um ensinamento Que eu recebi De Deus E que todo Pregador Que todo sacerdote Deveria ter Essa autoridade De dizer Olha o que eu estou Pregando A igreja prega Há mais de dois mil anos É uma verdade Ensinada Pela igreja Há mais de dois mil anos Escrita Na palavra de Deus Presente Na tradição Viva da igreja E no ensinamento Dos papas Ao longo Dos dois mil anos E Ensinamento Este Vivido Pelos santos De mais de dois mil anos Da única igreja de Cristo Então nós não podemos Hoje em dia Mudar Subverter O ensinamento De mais de dois mil anos De Cristo Da igreja de Cristo Da única igreja de Cristo Para Para agradar A plateia Porque As sensibilidades Pecaminosas Se melindram Quando nós Anunciamos O Evangelho Então Precisamos Meus santos Ter essa coragem Mas esta coragem Que coloca A própria fama E a própria vida Em risco Quem não quer Perder nada Não anunciará O Evangelho Quem está Apegado A coisas Ou pessoas E não disposto A renunciar A renunciá-las As coisas Ou as pessoas Por causa de Cristo Nunca será Um arauto Da verdade Nunca será Uma boca Da verdade Mas será Sempre Uma Um hipócrita Que na verdade Se cultua A si mesmo A sua imagem A sua fama A sua segurança A sua vida Aqui neste mundo Mas quem Amar A sua vida Neste mundo Vai perdê-la Mas quem estiver Disposto A perder a sua vida Vai ganhá-la Por toda a eternidade Jeremias Santo Jeremias Que não conhecia Esta frase Esta frase De Jesus A vivia Profundamente Ele amava Mais a Deus Do que a sua Própria vida Pois bem Então Jeremias Diz Olha Agora Agora portanto Tratai de Emendar A vida E as obras O que eu disse Foi Deus Que me mandou dizer Eu não volto Atrás Se vocês Não se converterem A nação Será destruída O templo Será destruído E vocês Serão levados Como escravos Em exílio E eu digo isso Se vocês Não mudarem De vida Isso acontecerá Então percebe Que a ameaça De Deus É um chamado A conversão Isto é Se o povo Se converter A ameaça Não acontece Só acontecerá Se o povo O povo Os chefes Do povo Os sacerdotes E os profetas Não se converterem Se eles Não se converterem A profecia Se concretizará Como Se nós Não nos Convertermos Nós Nos perderemos Por toda a eternidade Diz então Que E Jeremias Completa E se vocês Derramarem O meu sangue O meu sangue Clamará A Deus Por justiça Por vingança Diz que esta palavra Abalou de tal maneira Os chefes Do povo Que os chefes Disseram Não Ele não deve morrer Os chefes Do povo Os sacerdotes E os profetas Continuaram Querendo a morte De Jeremias Empedernidos Em seu Em seu pecado Engastados Fincados Enraizados No seu pecado Não queriam Mudar de vida Os chefes Do povo Temeram A Deus E pelo menos Naquele momento Protegeram Jeremias Ele não morrerá Agora Meus irmãos Meus irmãos Quando nós Então Temos Esta Esta visão Este pano de fundo Lancemos agora O nosso olhar Para o evangelho De hoje Nós vemos Jesus Jesus falando Jesus falando a respeito Da morte De João Batista E por que foi que João Batista Morreu? Porque João Batista Falou Ensinou A verdade Com clareza João Batista João Batista Diante De Herodes E Herodíades Que estavam Adiodiados Como se diz aqui Na cultura Cuiabana Ajuntados João Batista Diz Vocês Não podem Estar juntos Porque ela É mulher Do seu irmão Felipe Percebe Que aqui É um ensinamento Já presente Em Jesus Para depois dizerem Que foi a igreja Quem inventou Que o casamento Deve ser Para sempre Jesus Está dizendo Jesus Que dirá Aqui nós estamos No capítulo 14 Ele dirá depois No capítulo 19 Aqui João Batista Dizendo A Herodes Mas esse ensinamento É profundamente cristão Que Jesus dirá No capítulo 19 Quem deixa Sua mulher E se casa Com outra Comete adultério Quem deixa O seu marido E se casa Com outro Comete adultério Então João Batista Está aqui Dizendo Olha Você não pode Se casar Com ela E diz Que Herodes Não gosta Embora Herodes Gostasse De João Batista Não gostava De ouvir Aquela palavra E Herodíades Queria a morte De João Batista E diz então Que a filha De Herodíades Numa festa Dançou Herodes Cheio Do álcool Bêbado Prometeu Que daria a ela Qualquer coisa Quando A filha Quando A moça Que dançou Perguntou A mãe O que pedi A mãe lhe deu Este mau conselho Peça a cabeça De João Batista E diz Que quando Herodes Ouviu Este pedido Ele teve medo Teve medo De que? De sair feio Na fotografia Porque ele sabia Que aquela promessa Que ele havia feito Foi uma promessa Louca Que você não pode Cumprir Quando algo Mal lhe é pedido Mas Para ele Não sair feio Diante dos Dos cortesãos Diante da corte Que estava ali Reunida Ele resolve Entregar A cabeça De João Batista Herodes Ama mais A si mesmo Do que a verdade E Herodias Ama mais O seu pecado Do que A doutrina Que ela conhecia Por meio De São João Batista E diz aqui Meus santos Que São João Batista Por causa Da verdade Ele perde A cabeça Meus irmãos Nós hoje Diante Tanto deste Evangelho Como diante Da primeira leitura Nós precisamos Pedir a Deus Que nos conceda Amor A verdade E se E só Vocês pedindo Esta graça Para vocês Vocês poderão De verdade Pedir isso Para os seus padres Porque senão O pedido De vocês Será mentiroso Porque será Muito fácil Vocês pedirem Rezarem Intercederem Pelos seus padres Pedindo que eles Tenham coragem De anunciar A verdade O Evangelho Completo Quando vocês Na vida Própria E particular Vivem Saindo Pela tangente Porque não Querem Entrar Entrar em conflito Com as outras É verdade É verdade De nosso senhor É a doutrina De nosso senhor Pois bem Nosso senhor Só pode ser Verdadeiramente Encontrado Na sua única igreja Porque ele disse Pedro Tu és pedra E sob esta pedra Eu edificarei A minha igreja É a minha igreja A minha única igreja Então com toda Caridade Mas com toda Clareza Mas não Você Covarde Sai Pela tangente Porque você Quer evitar Conflito Aí depois Você critica Quando o seu padre É covarde Também Ou você Piedosamente Hipocritamente Dobra os seus joelhos Pedindo que o seu padre Seja um arauto Da verdade Mas você é covarde Como é que você pode Pedir para o outro Aquilo que você Não quer para si Entende? Então peça Peça a Deus A graça De desejar Amar a verdade De estar Disposta Disposto A morrer Pela verdade E aí sim Meu santinho Minha santinha A sua oração Será poderosa Porque você Vai de verdade Pedir O que o seu coração Deseja E você pedirá Pelo seu sacerdote Pelo seu padre Pelo seu bispo Aquilo que você quer Para você também Quando você Entre os seus amigos E você tem até amigos Que são gays Ok E eu pergunto Você evangeliza Esses amigos Que são gays Você fala De Cristo Para eles E fala Da vida Errada Do caminho Para o inferno Em que eles Se encontram Ou você diz Não, não vou nem entrar Porque é politicamente Incorreto Vamos chamar de homofóbico De homofóbica Então você é covarde Como é que você pode desejar Que o seu sacerdote Seja Corajoso E ensine a verdade Mesmo que isso Venha em detrimento Dele mesmo Que sem sombra de dúvidas Meu santinho Minha santinha No mundo que ama E adora mentira Quem proclamar a verdade Será por causa disso Perseguido Isso aconteceu Com Jeremias E todos os outros profetas Do Antigo Testamento Isso aconteceu Com João Batista Isso aconteceu Com Nosso Senhor E se fizeram a mim O galho verde Disse Jesus O que não farão a vós Galhos secos Quando você Tem amigos Pessoas que são Ajuntadas Que vivem No segundo Terceiro Matrimônio Casamento União E você Não diz nada Isto é Porque você é Covarde E melhor Você é covarde E egoísta Eu esqueci De acrescentar Esse adjetivo Não menos importante Você é covarde E egoísta Porque Você não está Nem aí Preocupado Com a salvação Daquela pessoa Mesmo que você Não diga Com as palavras Você diz Com a atitude Ele que vai Para o inferno Não estou Nem aí O que eu não quero É problema Quando você não vai E adverte E diz Olha A união Em que vocês Se encontram Não é agradável A Deus É pecado Você deve Você deve A igreja Vá A igreja Mas deixe-se Iluminar Pela palavra De Deus E quando você Vir E se você Vir Que ele Entra Que ela Entra Na fila Da comunhão De você Com toda caridade Dizer Não vá Para você Aquilo É veneno Não entre Na fila Da comunhão Para você A eucaristia É veneno Porque O corpo De Cristo É remédio Para os que Se salvam E veneno Maldição Para os que Se perdem Você aumenta Ainda A sua condição De pecado Ajuntando Pecado Sobre pecado Quando você Sabe Que o seu amigo Está traindo A sua esposa Que o seu amigo Ele vê Ele assiste Vídeos indecentes Você não apenas Você reclama Claramente Quando ele Manda para você Como você O adverte Também Porque você Tem caridade Porque você Tem amor A verdade Porque você Tem amor A Cristo E sabe Que isso Agrada A Cristo E o que você Quer É agradar A Cristo E não Ter cada vez Mais amigos Porque quem ama Mais seu pai Sua mãe Seu irmão Sua irmã Seu amigo Sua amiga Mais do que a mim Não é digno De mim Não pode ser Meu discípulo Percebe meus santos Ouvir esta palavra Vê a vida De Jeremias Vê a vida De João Batista Deve nos inspirar Deve fazer com que nós Dobremos os nossos joelhos Ou abaixemos As nossas cabeças Curvemos-nos Diante de Deus E lhe supliquemos A graça Da coragem E da caridade Que nós tenhamos Coragem De anunciar a verdade Que nós tenhamos Coragem De sofrer Pela verdade E que nós tenhamos Caridade De Pelos nossos irmãos Sofrer Lembremos-nos Jeremias Ele O que é que ele queria? Ele queria Que os seus Não se perdessem E para isso Dizia Coisas Desagradáveis Mas ele era movido Por caridade Às vezes O pai e a mãe Porque não querem Desagradar o filho Não dizem O que ele precisa Ouvir O amigo A amiga Porque não quer Perder a amizade Não diz o que Ela precisa Ouvir De modo que Você ama Mais a sua imagem O seu conforto O seu bem-estar A sua Pseudo Tranquilidade A sua falsa Tranquilidade Do que A verdade E aquela pessoa Que deveria ser Corrigida Que Santo Jeremias Interceda por nós Que São João Batista Interceda por nós Para que a verdade De Cristo Esteja sempre presente Viva E seja proclamada Pelas nossas vidas Pelas nossas bocas E pelo nosso testemunho Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado O quê? Para sempre O quão Contra a amizade O quão O quão O quão É membre Com É membre Amém.